Muito Além do Zap Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz em cada episódio entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre comunicação e jornalismo. Muito Além do Zap traz hoje uma entrevista com a jornalista e pesquisadora Jéssica Almeida, que estuda o tema da educação midiática e da desinformação. Jéssica, obrigado por ter aceito a entrevista, você está na Irlanda, na Europa, hoje estamos conectados aqui pelo Zoom. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Marcel. Prazer estar aqui com vocês. Jéssica, o tema da nossa conversa é o Instagram. Eu tenho um Instagram, uma página no Instagram, mas sou um péssimo usuário. Eu acompanho alguns amigos, a minha família, mas não costumo postar. De vez em quando posto alguma coisa sobre a minha filha, mas raramente. Eu não sou um usuário assíduo. Mas eu sei que você tem uma opinião de que o Instagram é revolucionário, transformou muitas coisas no sentido de como as pessoas se comunicam. Fala um pouco sobre essa sua opinião a respeito desta rede social. Bom, Marcel, o Instagram, eu gosto muito da história de como o Instagram começou. Foram dois americanos, os alunos de Stanford, jovens saíram da faculdade, um deles trabalhava no Facebook, mas decidiu que queria começar o seu próprio negócio. E eles tinham em mente a ideia de um aplicativo que tivesse uma interface, que tivesse uma tela, uma carinha simples, leve, e que fosse muito fácil publicar uma foto e compartilhar com os amigos. Essa era a ideia deles. Parece, né, pensando hoje, mas não é que ideia boba. E aí eles começaram. Só que naquela época, a gente tá falando de dois mil e... Eles têm dez anos, acho que 2010, 2011, mais ou menos. As câmeras dos celulares não eram tão boas como são hoje, né? E como eles queriam que a foto, a fotografia fosse a grande protagonista do aplicativo, o que eles pensaram? Vamos criar filtros. Aí surgiram filtros. E aí a gente tem a primeira grande transformação, né, que o Instagram traz pro mundo. A valorização da fotografia, né? O que que é um perfil bonito, um perfil de sucesso, né, no Instagram? Fotos. Então, fotos das férias, selfies, né, com luzes, enfim. Então, o Instagram traz pro mundo da tecnologia, né, e pra cultura global, né, a valorização da fotografia. Então, esse já é um grande marco. E com isso, né, o Instagram, ele contribuiu pra evolução das câmeras fotográficas e celulares. Então, hoje, você consegue comprar um celular a um preço acessível com uma boa câmera, né? E passa na cabeça de muita gente, né? Eu quero ter um celular bacana pra tirar fotos boas, postar no meu stories, enfim. Quero caprichar nas selfies. Do ponto de vista das organizações, né, a gente tá produzindo essas atividades, né, como um curso pros movimentos sociais e pros sindicatos melhorarem a sua comunicação pra fora, pra dentro, entre eles, né? O Instagram pode ser um instrumento pra isso, né? Você vê que as organizações, no caso aqui os movimentos sociais progressistas, podem fazer uso dessas imagens, de fotografia, né? Quando que isso faz sentido, né, tá na pauta deles? Bom, o que que é legal sobre o Instagram, quando a gente tá falando de organizações, né? O Instagram é a rede social com mais engajamento entre as redes sociais, né? Então, o Instagram tem hoje um bilhão, né, de usuários, mas a rede social, como eu falei, com mais engajamento. Então, aí está, né, uma grande oportunidade pras organizações. Lógico que o Instagram tem algumas limitações, né? Eu não consigo colocar um link de acesso, né, num post do Instagram, por exemplo. Eu não consigo, eu preciso ter um número específico de seguidores pra que eu consiga colocar um link de acesso no Stories, por exemplo. Então, você não tem a mesma possibilidade que tem o Facebook de compartilhar um post. Então, exatamente pela natureza, né, do Instagram, isso é um pouco mais complicado. Mas essas limitações de compartilhamento, né, de viralização de um post, não impediram que o Instagram fosse a rede social com mais engajamento. Como uma organização, lógico que a gente precisa estar atento. O que que é legal a gente pensar em rede social quando, como organização? Cada rede social tem o seu papel, né, tem o seu público específico e tem o seu objetivo. Então, quando a gente está falando de Facebook, a gente está conversando, né, com pessoas um pouco mais velhas, né, com pessoas acima de 30 anos, né. Os mais jovens já estão saindo do Facebook e indo pra outras redes, como o Instagram, né. Agora, a febre do TikTok, né, passando mais tempo no YouTube. Então, se, então, eu preciso ter isso em mente, né, com quem que eu quero conversar. Então, se eu sou um sindicato, se eu sou um movimento social, eu quero conversar com os mais jovens. Não adianta eu perder tempo, eu focar no Facebook, porque o meu público não vai estar lá. Meu público está no Instagram. Então, eu vou utilizar o Instagram pra poder conversar com essas pessoas, né. Como eu disse, o Instagram, ele nasce com essa preocupação, né, com fotos e vídeos, né. Mas hoje, a gente, muitas companhias, muitas empresas, né, o que é mais importante? A qualidade do conteúdo. Então, de novo, a gente não precisa ficar extremamente preocupado em ter a foto ou vídeo perfeito, né, produzido com a melhor câmera, né, com os melhores filtros. O que que é importante pra essa audiência? Conteúdo. Conteúdo de qualidade, conteúdo que ela se identifique, conteúdo que ela se engaje. O que que o Instagram trouxe, né, que também foi uma grande transformação? A onda dos influencers. Só que as grandes influencers de moda, por exemplo, né, que ganham, ganharam e ainda ganham, né, milhões pra poder interagir com seus seguidores, vem perdendo força hoje em dia. Por que que as pessoas vêm sentindo? O que que é uma tendência? As pessoas querem se conectar com causas reais, com pessoas reais, né, com movimentos que elas acreditem. Então, o que vem ganhando força no Instagram hoje em dia? Nichos. Então, pessoas que falam sobre racismo, sobre feminismo, sobre dietas veganas, vegetarianas, causas ambientais, né, então acho que tem um nicho aí super importante, né, pra sindicatos, pra movimentos sociais, né, porque é no Instagram que você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, desde que você queira conversar com essa faixa etária, né, essa faixa etária específica está com mais força lá. E me explica uma coisa, no Instagram, a pessoa que tem uma conta, né, pode ser uma figura institucional, representando uma organização, ou a comunicação tem que ser individualizada, né, ou seja, existe uma figura que vai fazer essa comunicação e ela vai ser o influencer deste movimento, ou não. É possível ter um trabalho, né, de produção, de divulgação que represente toda uma comunidade ou toda uma organização, e não apenas uma pessoa, né. A pergunta é, tem como não, vendo o Instagram, eu vejo que tudo é muito personalizado, individualizado, né, tem como trazer um aspecto mais comunitário pra essa rede social? Tem, tem sim, mas mesmo que seja uma página institucional, as pessoas tendem a se identificar mais, né, quando é personalizado, explico. Então, se você tem uma página no Instagram da sua organização, o que é importante que você traga pra essa página? Pessoas, né, então, se eu sou, por exemplo, um sindicato, eu crio a minha página no Instagram com a minha página institucional, como sindicato, como movimento, né, mas o que eu vou trazer de conteúdo? As pessoas que fazem parte desse movimento. Então, vídeos com pessoas contando sobre suas experiências, por que aderir ao movimento, quais são os desafios, eu posso convidar, por exemplo, jovens, né, eu estive em Vitória, no Espírito Santo, dando uma palestra pro pessoal da Contag, eu fiquei impressionada com a força dos jovens, como eles são engajados, como eles são inteligentes, como eles são fortes, enfim, depois disso eu segui algumas pessoas e eu vi o quanto eles têm conteúdos e têm coisas importantes pra dizer, né, têm uma voz muito forte. Então, é esse tipo de conteúdo que, como organização, como instituição, você precisa trazer pra sua página. Você pode falar, você pode falar como instituição, mas é importante trazer pessoas, trazer histórias, trazer experiências, porque são com essas experiências e com essas histórias que as pessoas vão se identificar. É uma coisa que, uma pergunta que qualquer organização social faz, né, é como utilizar o Instagram de forma cidadã e responsável, ainda que aproveitando todas as funcionalidades, né, porque, como a gente vem falando, né, redes sociais pode ser perigoso também, né, estimula o ódio, estimula a desinformação, mas é possível, claro, utilizá-la de uma forma cidadã e responsável. Como fazer isso, Jéssica? Bom, se você é uma pessoa física, né, e você tem seu perfil no Instagram, a mesma dica, quando a gente falou lá na outra entrevista, né, quem não assistiu ainda vai assistir, sobre Facebook. Facebook, tente seguir, tente optar por diversidade, né, tente seguir mais pessoas, tente ampliar um pouco o seu repertório para não ficar dentro de uma bolha. Furar a bolha, exatamente. Então, o Instagram é a mesma coisa. E o Instagram é um pouco mais perigoso do que o Facebook, porque, como ele é baseado em imagens, em vídeos, em experiências, ele tende a mexer mais com a saúde mental das pessoas. Então, uma pesquisa recente de uma universidade do Reino Unido mostrou que Instagram é a rede social mais perigosa para os jovens, né, porque a grama do vizinho parece que sempre é mais verdinha, né. Então, a gente, o Instagram é a rede social que a gente está lá navegando e você está vendo que parece que todo mundo está viajando, parece que todo mundo come nos melhores restaurantes, parece que todo mundo é feliz e você é a única pessoa frustrada, né, que está lá dentro de casa no sábado à noite. Então, como pessoa física, né, que tem Instagram, acho que é esse cuidado, né, de usá-la, de usar a rede social de forma que ter consciência de que aquilo ali é um ambiente que todo mundo escolhe o melhor de si para poder postar, né, e que isso não é verdade, né. E isso tem relação direta com aquilo que eu comentei, né, qual que é a tendência daqui para frente, tanto para organizações quanto para pessoas que são influencers? É dizer a verdade, né, é ser transparente, né, e a regra da transparência vale tanto para pessoas quanto para organizações. Quando a gente fala de trabalhar em redes sociais, de produzir conteúdos, a transparência é fundamental, né. Então, tudo que você for produzir, seja vídeo, texto, enfim, vai fazer stories, o formato, o formato, ele não interessa tanto. O que é mais importante? Ser transparente, dizer a verdade, né, criar um canal aberto de comunicação com as pessoas. A partir do momento que você decide criar um perfil nas redes sociais como organização, como movimento, e você não está aberto, por exemplo, para poder responder comentários, né, de repente você postou alguma coisa e veio alguém e questionou algo que é complexo, é complicado, enfim, uma questão meio polêmica. E aí você deixa lá, né, como pessoa que está lá cuidando da rede social do sindicato, falar, não, esse comentário aí é muito complicado, não vou entrar em polêmica, vou deixar aí e não vou responder. Você não está sendo transparente, né, você não está criando um relacionamento, você não está aproveitando a oportunidade, né, para poder abrir um diálogo e uma conversa. Então, acho que quando a organização decide criar esse espaço, né, ele tem que estar aberta a críticas, né, e precisa encontrar uma forma de se comunicar e se relacionar com as pessoas, né, isso vale para Instagram, isso vale para Facebook, isso vale para LinkedIn, né, para qualquer rede social. E, claro, respeitando as particularidades de cada uma. Jéssica, muito obrigado pela entrevista, como diz um amigo meu do movimento social, gratidão. Eu que agradeço, Marcel, muito obrigada pelo espaço. Falaria aqui por horas, é um tema bem gostoso de se falar, e espero que na próxima a gente tenha a oportunidade de ter mais gente para poder conversar, acho que sinto falta da oportunidade de ter mais gente para fazer um debate. Isso é legal, fazer um debate. Obrigado, muito além do zap, trouxe hoje a jornalista e pesquisadora Jéssica Almeida, que estuda o tema da educação midiática e a desinformação. Realização Repórter Brasil